Ao assistir vídeos sobre Elon Musk, fiquei admirado com suas ideias e projetos, que tem o potencial de transformar a humanidade. Elon Musk é um dos indivíduos mais ricos e influentes do mundo, sempre envolvido com tecnologia e inovação, o que pode alterar significativamente nossas vidas. Neste vídeo, revelarei informações que certamente irão surpreendê-lo, então acompanhe até o final. Para quem não sabe, Elon Musk é o proprietário da Tesla, pioneiro em veículos autônomos, o que pode revolucionar o setor. Ele também adquiriu a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, e lidera a SpaceX, que explora o espaço e tem planos de colonizar Marte. Musk acredita que o futuro da humanidade depende da exploração espacial. Além disso, ele é fundador da Neuralink, que desenvolve implantes cerebrais, e da empresa X, focada em inteligência artificial, entre outros projetos. Conheci Elon Musk através de um documentário quando ele ainda era jovem e havia criado o sistema de pagamento online PayPal, sendo um dos pioneiros nesse campo. Elon Musk é extremamente inteligente e um empreendedor nato. Ele vendeu o PayPal por uma quantia significativa quando ainda era muito jovem, e desde então, sua influência só cresceu. Atualmente, ele possui aproximadamente 200 bilhões de dólares, o que equivale a cerca de 1 trilhão de reais. Isso nos faz refletir sobre a concentração de riqueza nas mãos de poucos, criando monopólios e exercendo grande poder e influência global. Algumas pessoas especulam que ele poderia ser o anticristo, ou estaria preparando o caminho para tal figura. No entanto, quero abordar outro aspecto. Vou mostrar como Deus está atuando na vida de Elon Musk, o que é realmente impressionante. Percebemos que pessoas extremamente ricas e poderosas, como Elon Musk, muitas vezes se mostram autossuficientes e confiantes, acreditando que não precisam de Deus ou até mesmo duvidando de sua existência. Mas será que isso se aplica a Elon Musk? Vamos descobrir. Seja bem-vindo ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, Elon Musk. Surpreende. Por que Jesus está sempre certo? Antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim, você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar. Nós só queremos saber se você pode nos dar uma resposta e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui na entrevista. Primeiro de tudo, é uma oração rápida. Você sabe. Vamos dizer que eu concordo. Eu concordo com os princípios que Jesus defendeu. E você sabe, existe uma grande sabedoria nos ensinamentos de Jesus. E eu concordo com esses ensinamentos. Coisas como dar a outra face são muito importantes. Porque é o oposto de olho por olho. E olho por olho deixa todo mundo cego. Então, o perdão, você sabe, é importante ir e tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Amar ao próximo como a si mesmo. É muito importante. Então, é 60% a 70% que sim? Sim, como Einstein diria. Eu acredito no Deus de Spinoza. Mas, você sabe, se Jesus está salvando as pessoas, quero dizer, eu não ficaria no caminho dele. Você sabe, eu tenho certeza que serei salvo. Por que não? Pronto, terminamos. Acho que ele acabou de dizer que sim. Nós conseguimos. Percebemos aqui que há uma crença nos ensinamentos de Cristo. Mas, sob uma perspectiva moderna, onde muitos veem esses ensinamentos apenas como uma forma de melhorar a vida, sem ir além. Esse é um equívoco comum, influenciado por ideias distorcidas que reduzem Jesus a um mero homem bom ou um profeta. No entanto, Jesus é muito mais. É o Filho de Deus, a encarnação divina que veio à Terra. A Bíblia afirma que negar a divindade de Jesus é, de certa forma, adotar uma postura anticristã. Embora a figura do anticristo seja associada a um futuro governante mundial, a Bíblia também menciona que muitos anticristos já emergiram. E o espírito do anticristo está ativo, enganando as pessoas ao negar a filiação divina de Jesus. A questão, amigos, é que percebo em Elon Musk uma certa inquietação e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Vocês notarão no próximo vídeo uma certa tristeza em suas palavras, como se houvesse um vazio em seu coração que nem suas ideias ou crenças conseguem preencher. No podcast que apresentarei, ele expressa sentir-se solitário. É por isso que decidi gravar este vídeo. Peço que observem atentamente os detalhes e vejam o que aconteceu. Seja gentil, pois todos que você encontra estão lutando uma batalha sobre a qual você não sabe nada. Sim, é verdade. Me diga algo difícil que você está passando de que as pessoas geralmente não veem. Minha mente é uma tempestade. Eu não acho que a maioria das pessoas gostaria de ser eu. Elas podem pensar que gostariam de ser eu, mas elas não sabem. Elas não entendem. Como você está? Quero dizer, no geral estou bem. Na maioria das coisas, não posso reclamar. Você se sente sozinho? Às vezes. Mas eu... Você sabe, meus filhos e amigos, eles me fazem companhia. Então não há um vazio existencial? Tem muitas noites que eu durmo sozinho. Eu não preciso, mas eu durmo. Amigos, existe um ditado que menciona que muitas pessoas são tão miseráveis que tudo o que possuem é dinheiro. Observando os vídeos e entrevistas de Elon Musk, nota-se frequentemente um olhar melancólico, um olhar distante. É que ele ainda não tem o que ele mais precisa. A presença do Espírito Santo. Ao longo da minha jornada, tenho clamado, eu te amo, Senhor. Mas confesso que tenho lutado. Anseio por uma proximidade maior com Deus, mas as tentações são muitas e os obstáculos parecem intransponíveis. Em Hebreus 12, versículo 1, somos encorajados a deixar de lado todo o peso e o pecado que nos assedia, para correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Há pessoas em minha vida que parecem me puxar para baixo, me levando de volta às minhas misérias. Em momentos como esses, lembro-me de Tiago 4, versículo 8, que nos promete que se nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Senhor, eu realmente quero estar contigo, mas estou tentando. E então, ouço a voz do Senhor, como em Isaías 30, versículo 15, dizendo, Em arrependimento e descanso está a vossa salvação, em tranquilidade e confiança está a vossa força. Deus nos convida a parar de tentar em nossas próprias forças e permitir que Ele haja em nosso favor. Quando ergo a bandeira branca, é um sinal de rendição total, como um prisioneiro de guerra que se entrega ao vencedor. Essa postura de mãos erguidas é um gesto de entrega e vulnerabilidade, reconhecendo que, sem Deus, estamos desarmados e desesperados. Com as mãos erguidas, não estou mais pronto para o combate, mas sim para receber a graça divina. Em 1 Timóteo 2, versículo 8, Paulo nos exorta a levantar mãos santas em oração, sem ira nem discussão. É um ato de adoração e submissão ao Senhor, reconhecendo que nossas tentativas de lutar são inúteis. Não podemos vencer ou superar Deus. Só podemos nos render a Ele. E quando nos rendemos, não temos mais direitos ou demandas. Estamos completamente à mercê de Deus. Em Romanos 6, versículo 13, somos chamados a nos apresentar a Deus como instrumentos de justiça. Jesus nos convida a vir a Ele e nos render completamente, como em Mateus 11, versículo 28, onde Ele diz, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levantamos nossas mãos em sinal de rendição, admitindo nossa incapacidade de vencer as tentações e desafios por conta própria. As tentações, como o jogo e outras adições, podem nos consumir, mas em 1 Coríntios 10, versículo 13, somos assegurados de que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Com a rendição, convidamos o Espírito Santo a tomar o controle. O Espírito Santo, nosso consolador e guia, conforme João 14, versículo 26, nos ensina todas as coisas e nos lembra de tudo o que Jesus nos disse. Ao nos rendermos, pedimos que Ele nos envolva e nos guie. E o Espírito Santo nos conduzirá ao general dos exércitos celestiais, Jesus Cristo de Nazaré. Em João 16, versículos 13 a 14, Jesus promete que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade e glorificará a Cristo, pois tomará do que é dele e nos revelará. O Espírito Santo não tem outra missão se não nos apontar para Cristo, o Filho, e nos ensinar sobre Ele. Ao nos rendermos ao Espírito Santo, pedimos que Ele nos preencha e nos guie e Deus, em sua soberania, nos conduzirá pelo caminho que devemos seguir, sempre apontando para Cristo, nosso Salvador e Senhor. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. 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 Amém.